E aí Zé, Zé Alves. E aí Zé, beleza? Olha aqui ó, alguém conhece esse camarada aqui pessoal? Vocês conhecem ele? Quem é você? Xoite, quando? Roberto? Ó, prazer muito grande em estar aqui recebendo esse grande amigo. Esse aqui é um dos grandes carburadores no mundo do Curió, né? Todo mundo aqui defende essa tese porque é verídica, né? Quero ter o prazer de conversar contigo. Você topa bater um papo aqui comigo rapidinho? Não é. Queria saber do senhor como é que tá hoje a vida aí no meio dos curioseiros aí? Como é que tá hoje? Eu quero saber hoje, pra perguntar como foi que tu começou. Quando eu comecei? Na época quando eu comecei, Zé, era totalmente diferente de hoje, né? Porque hoje tem o celular que é bem eficaz. Antigamente era só o fixo, então ficava bem difícil. Mas agora com o celular, tudo se torna fácil, né? E você vê um passarinho massa e mesmo você tem que ver o passarinho ao vivo. Você vê pelo celular duas, três cantadas, não fica certo. A pessoa grava na hora que quer, depois de tantas vezes que pega uma cantada boa, né? Mas o ao vivo é sempre melhor, né? É, o ao vivo é sempre melhor. Porque se você vai lá, compra um passarinho cantando duas, três cantadas, o cara vai te enganar. É difícil. Então, ao vivo, se eu indo ao vivo, ele corta, ele faz cagada. Você já tá vendo ao vivo mesmo aí, você gosta ou não. É desse jeito aí, Zé, o que tem que fazer. Deixa eu te perguntar, é uma curiosidade minha, tá? Eu queria saber como foi, logo naquele começo aí da tua vida no mundo dos curiós. Se você quiser passear pelo tempo que você criava outro pássaro, se é que você criava outro pássaro, tá? Você pode contar, mas aí você entra falando sobre como foi que você começou no mundo dos curiós. Na época lá nossa era tudo difícil, né? Pra correr atrás de um passarinho, você tinha que ir longe. Andar longe, ir buscando. Andava em Três Lagoas, Piracicaba, Campinas, Três Lagoas. Tudo esse lado aí, pra você adquirir uma fêmea, um macho, pra fazer o plantel. Era difícil. Não é igual hoje, não. Hoje você compra aí, todo mundo tem um plantel bom, você vai lá e busca uma fêmea lá, outra fêmea pra cá, e faz um plantel bonzinho. Aí você pegando uma fêmea boa, aí você vai aí. Você sabe que ela já tá dando bom. É fácil fazer um plantelzinho. Não é difícil, não. Só que aquela fêmea lá, duas, três fêmeas, você adquire várias fêmeas passando uns curiós diferentes. Então fica fácil hoje. Hoje não é difícil, não, Zé. Deixa eu te perguntar, no teu começo, qual foi um curiós que se destacou muito na tua mão? Ah, mais era o Soberano, melodia, né? Que era a raça do Soberano mesmo. Eu tive o Pilão, tive o Matuto, tive o Iporã. Teve vários curiós. Mas o que mais arrastou mesmo foi o Soberano, que me deu o nome, né? E como foi, Xôte, que esse curiós chegou na tua mão? Eu? Aí eu tinha os Mateiros. Os caras me enganaram. Aí eu fui na casa de um colega meu lá, o seu Akira, em Tupã. Aí eu peguei ele. Emprestado era na época. Fiós? Não, já era Maracajá. Aí em Maracajá mesmo ele galou. Mas foi feito rolo depois. Aí eu fiquei com ele mesmo. Em Maracajá ele saiu galando. Você pegou emprestado? Emprestado. Foi emprestado. Mas depois, logo que ele começou galando, eu já fiz um negócio com ele. E já saiu, o primeiro fiote que eu tirei, e já saiu o cantano. Acho que era 60 dias, mais ou menos, já saiu o cantano. Cantano bem. Aí eu vendi o primeiro passarinho meu. Foi pro Valtinho, 15. E já saiu o cantano. Mas eu não sabia nada. Já era filho do Soberano. Filho do Soberano, na Charmosa. Muito bom, passarinho. Mas o 306, né? 306. Eu adquiri também o outro irmão dele, o 307. Adquiri a fêmea, fui buscar tudo. Aí você foi atrás da família toda, né? Foi tudo. Oxô, te fala aí pro cara que tá querendo iniciar no mundo do curió. Essa é uma boa dica, né? Se o cara consegue um curió bom, que bota boa genética, tem que pegar tudo, né? É, tem que buscar tudo. O certo é buscar tudo. Busca a fêmea, busca o macho, aí vai fazer um plantel bom. Irmão, irmão. Irmão, irmão. É o que tá dando resultado, né? Resultado pra trás, você vai ver pra trás dela, que deu. Aí você vai montar um plantelzinho bom. Não precisa muita coisa hoje, não. Com pouquinha coisa, você faz um plantelzinho, já capricha, cria e vai adquirir fiote bom. Uma história linda, né? Essa história sua com o Soberano, né? Com o seu criatório, né? É, o Tubira aí fez um relato lá muito bonito pra mim. E, graças a Deus, todo mundo gostou. E tá aí no mundo curió. O Tubira aí é um parceiro, rapaz. Acabei de conversar com ele ali. Um cara gente boa. Gente finíssima demais. E aí, eu vi a entrevista que ele fez contigo lá no teu canal, eu assisti. Mas, rapaz, eu admiro demais o trabalho que vocês executam, rapaz. Você sabe do respeito que a gente tem pelo seu manejo, pelo jeito que você cuida dos animais. A gente respeita porque a gente sabe que é coisa boa, né? Oxe, mas deixa eu te perguntar. Depois do Soberano 306, o que mais que você se lembra, assim, que se destacou no teu plantel? Ó, logo que eu peguei o Soberano, eu peguei vários curiópios. Peguei o americano, eu peguei... Já deu um passarimbão, que foi... Eu passei uma filha da Estrela com o Soberano, do Valtim, Estrela do Valtim. Aí eu passei um americano, já deu o Antares, que tá na mão do Juvenso. O Antares do Juvenso. Que ele fala que era dele, mas todo mundo sabe que era raça do americano. O americano na filha do Soberano, já. Aí daí pra lá já surgiram muito, né? Todo mundo hoje tem Estrela, tem Soberano. É onde tá dando os passarimbão por aí, eu acredito. Todo mundo na cocheira deles tem. É, eu acredito que tem. Oxe, como é que é, assim, o teu manejo na hora de galar, na hora de fazer uma cruza? Assim, a gente sabe que... a gente sabe de relato de muitos amigos que frequentam a sua casa, o seu criatório. Que eles falam o seguinte, né? Que o xoite cria com muita simplicidade. Você pode detalhar pra nós o que seria essa simplicidade? Ô Zé, antigamente não precisava nem de fazer manejo, né? Porque não sobrava passarinho. É, hoje como tá bem mais difícil, então você cria na loja e leva os fiotes com a fêmea pra casa. Com cinco dias. Cinco, quatro dias mais ou menos. Ou então você tiver uma arma seca, você colocar no lugar lá. Aí vai ter resultado, num dado difícil. E deixa tudo junto os machos. Os machos numa gaiola só. Bem simples, né? É, bem simples. É, igual o Tubir aí falou mais ou menos. O que você entrevistou ele, é mais ou menos aquilo. É, hoje é desse jeito aí. E quem tem as estufas, os negócios, é diferente, né? Igual na época nossa lá, do jeito que você criava, já mandava embora, né? Então ficava bem mais fácil. Criava 200, 300 passarinhos, mas era fácil descartar. E hoje não, hoje tem que criar pouco. Criar pouco e qualidade. É isso aí. Hoje a régua subiu muito, né? Ah, é. Hoje em dia eles querem muita repetição. Muita repetição. Hoje em dia exige muito do pássaro. É, mas muita repetição, mas hoje você não tá vendo qualidade, né, Zé? É, o passarinho repete muito, mas não tem aquela qualidade boa. Que tá precisando. Falta a voz, falta a melodia. É, todo mundo, todo mundo dos antigos, se for conversar com ele, eles vão te falar. Tá faltando o quê? A voz, andamento, melodia, não tem. É o que tá precisando. Então os mais novos não sabem o que é isso, Zé. Poxa. Não sabem, não estão sabendo o que é. E Curioca e Neosoberano tinha um conjunto, né? Repetia, voz, melodia. Ele era um passarinho que tinha problema de canto, mas tinha voz, andamento. O Braz viu tudo, todo mundo que viu, viu repetindo. Não era um grande repetidor, não, Zé. Mas era um passarinho que agradava, pela qualidade que ele tinha. Ele passava com o Samaritano? Ah, chegava uns 10, 12 Samaritano, até mais, talvez, cor do quente, né? Mas era um passarinho desse jeito aí. Mas se destacava muito na voz. É, a voz dele era 100%. Era 100% de voz. Ele passava com esse passarinho. E para a gente ir para o final, eu queria te perguntar o seguinte. E o futuro do teu criatório? O que é que você tem planejado para o futuro? Aí eu queria te perguntar se você tem algum pássaro que você tem em mente para adquirir, para reforçar ali os galadores, a criação. É, todo mundo quer ter um galador de nome, né? Para surgir os novos campeões. Mas hoje está difícil, né, Zé? Um rastador hoje, você tem que fazer. O certo é que você faz mesmo, porque você vai atrair de nego aí, o nego vai querer caro. Mas você tem alguma coisa em mente? É, eu tenho lá um Dallas que está dando passarinho em bom. Eu tenho uma raça do Soberano que está dando fiote em bom. Não, é meu mesmo esse, Zé. É, esse é meu mesmo. Então é uns passarinho que está dando bom. Vamos ver se eu consigo fazer um plantelzinho pequeno. É um plantel pequeno hoje. Não é um plantel grande, não. E dali eu vou fazer um plantelzinho pequeno e vamos ver se vai dar qualidade mesmo. É, que eu criei um ano retrasado na outra temporada. Então saiu uns pardinhos, está cantando bem. É, passando até bem canto. Um já não deu a voz boa, o outro já foi melhor de voz. E agora estou com dois passarinhos das qualidades deles. Vamos ver o que vai surgir ali. Está ali. E aqui no evento, essa galera aqui toda, olha, olha, toda essa galera aí. O que você está achando desse evento aí? Olha, o Lua fez um negócio mil por cento. Não foi nem em setenta, nem mil por cento ele. Emelhecedor de tudo isso aqui. É uma união dos criadores. Sensacional, né? Sensacional. Ele merece tudo isso aqui. Só que precisa mais de união, porque tem muitos que é brigado, não aparece. Para ajudar o mundo do Curiol, que é o hobby hoje. Pois é, né, rapaz? Mas assim, é um evento que voltando, saindo, né, de uma pandemia, né, rever muita gente que a gente faz tempo que não via, né? É uma alegria muito grande, né? Muito grande. Dois anos parados, que o Lua falou, parece, né? E voltou agora, voltou com um potencial grande. Muito bom. Eu vim aqui mais para ver os velhos amigos, que estavam aí, que eu não via mais, estava com mais de não sei quantos anos, né? Acho que mais de 20, já acho que é. E quem você já viu aí, que você estava com saudade? Eu vi o Chico Parmegiano, que é amigo meu, o Zé Jão. As turmas dos antigos. As turmas novas, nem por... Eu conheço eles assim, mas só pelo Zap. Então, talvez eu conheça agora, daqui a um pouco, eu já não sei mais quem que é eles. Eu sei. Mas é desse jeito. Alfredinho, Ciborgue, colega o meu, que já foi lá até em Herculante, levou o Ciborgue. Quando eu comecei no mundo do Curiol, eu comecei com o Parmegiano, acredita? Parmegiano? Parmegiano. Mil por cento caro e honesto. Sensacional ele, né? Mil por cento. Não tem que falar nada. Colegão mesmo. Ele veio porque eu falei para ele ainda aqui. Falei, ô Chico, eu vou lá na parede do Lua. Ele falou, você vai mesmo? Ele falou, vou. Então eu vou lá para te ver. Falei, então beleza, vamos lá. Aí eu encontrei com ele aqui. Rapaz. Eu cheguei até a chorar quando eu vi ele lá. Que prazer, que prazer. Ele viu lá. Cheguei a chorar na hora que eu apertei a mão dele lá. Olha, sim. É, emoção. É linda essa amizade, né? Amizade de Curiol. A amizade é mil por cento. Curiol une a gente, né? Une todos que gostam dessa brincadeira, né? É, é isso aí mesmo. Une todo mundo. É um hobby, né? Que todo mundo gosta, né? É a união. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado por esse bate-papo. Eu vou fazer uma com você. Eu vou lá com você sozinho. Não na roda. Aí eu vou te ligar pra você. Não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu quero até falar aqui. A gente tá gravando, né? Eu quero até falar aqui no seu tempo, na hora que você quiser. Entendeu? Na hora que você quiser. Você será muito bem recebido sempre, sempre no meu canal. A hora que você quiser. Muito obrigado, Zé. Pelo que você tá fazendo. Pelo Curiol, pela turma aí. Muito obrigado mesmo. Pra mim é um prazer muito grande ouvir o seu conhecimento, o seu entendimento. Eu e todos do canal agradece por você existir, por você trabalhar como tem trabalhado. E ser uma referência no mundo dos curioseiros. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Zé. Valeu, meu garoto. Valeu. Valeu. Cara, que prazer. Deixa eu te dar um abraço aqui. Prazer, tá? Louco. Tchau. 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 Tchau.